Pim, cuidado, esse chifre é muito grande. Pim, cuidado! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Graças a Deus. Eu sou o Carlos Jordan, com o Pim Gerente. Fala, galera, beleza? Olha só, hoje tá tudo certo, mas tá tudo perigoso. Ali, galera, é uma mata e dentro dessa mata se esconde uma vaca que está com bicho e, além da vaca, se esconde algumas animais perigosos. Inclusive, aqui tem até o nome da Mata da Onça. Essa aqui é a da Mata da Onça, olha lá, bicho aí, ó. O que acontece? Essa mata aqui é bem fechada, tem vários predadores aqui dentro que se esconde aí. tem onça, principalmente onça aqui, mora uma onça aqui dentro, mas aí tem porco do mato, tem, vocês viram aí, perdiz, cobra. Então, assim, é uma mata bem fechada e a vegetação dela é forrageira, é tudo no chão, por isso que é muito perigosa. Tem várias tocas aí dentro de bicho, que a gente já viu um onça aí dentro, já sumiu alguns do vídeo aqui. só que a vaca tá com bicho e nós temos que entrar lá dentro, fazer uma captura. Você vai entrar comigo, Cupim? Vamos, parece. Nós é uma equipe, eu, Cupim, gerente, e eu só vou entrar se ele entrar, porque sozinho é perigoso demais. Cupim, você quer que eu vou por aí? Aí, então vamos por aqui. Pessoal, a partir de agora, a gente vai tomar bastante cuidado, porque tem onça que mora aqui nessa mata. Não vamos falar que ela vai tá aqui, que a gente vai dar de cara com ela, mas você vai ver o perigo que essa mata aqui. Ela é bem fechada, bem forrageira, com verta de vegetação. A gente evita entrar aqui dentro, o gado não gosta de entrar muito, mas a gente vai ter que entrar. Cupim já sabe os caminhos aí, que a onça passa e a abelha também é perigosa. A gente vai pelo canto, olha como que a mata é fechada, porque aqui a vaca se esconde por aqui. Cupim, vai dar a volta lá, ela vai entrar nesse canto aqui, ó. Pode ir que ela vai tá aqui, ó. Vai lá na frente dela que eu vou tentar pegá-la aqui no mato. Ou ela vai sair na tua frente aí, você me grita. Tá aí? Ah, então ela vai tá por aqui, ó. Pessoal, aqui é muito perigoso. Vamos se enroscar aqui. Olha só como que essa mata é perigosa. Eu não quero sair do trilho. E a onça se esconde aqui, galera. A toca dela ali na frente, eu vou evitar de passar lá. Na toca da onça, porque lá que ela tá lá. Oh, oh, olha só. Toca. Fiquei proibido aqui. Olha aí, galera, como que é perigoso. Aqui dentro. Muito medo, vocês acham que tá aí? Tem que ficar atento nas costas. Vocês vê aqui, ah, é facinho. Facinho uma pega. Tentar fingir com uma abelha, com bicho. Ai, meu Deus, tô ficando com medo. Parece um calabouço, um labirinto. Aqui não tem nada, não. Eu evito ficar parado muito no lugar. E olha o cheiro que é aqui, galera. Cheiro de carniça. Uh, meu Deus. Meu querido. Boi, 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 boi. Não tá aqui não, vamos. Tô lendo. Ai, cavalo. Pessoal, aqui tá um cheiro bem forte. Pode ser que essa onça esteve pra cá. Agora eu preciso sair daqui o mais rápido possível. Estamos presos. Ah, droga. Tô perdido agora. Não. Ah, que graça. Tupim gritou, tem boi lá. Ah, uau. Vem embora, vem embora. Ah, uau. Ai, meu Deus. O cavalo tá todo cansado. Não sei se vamos conseguir agora. Essa vaca não tá aqui, galera. O cupim gritou que tem boi lá. Mas o primeiro... Ah, logo isso. Esse pózinho engole o cavalo, galera. E amarra nossas animais. Vai cá abaixo. Ah, minhas costas. Vamos. Estamos saindo. Pessoal, não quero passar nem perto da Toca da Onça, que lá onde a gente tava tava um cheiro insuportável. Ainda bem que o cupim gritou. O que foi? Saiu na ponta ali. As onças ou a...? Ah, não. Não, mas... Dá medo, hein, moço. Pô, ali o trem é feio, moço. Quase me perdi. Pessoal, a vaca saiu pra cá. Não tá no mato, não? Não. Ainda bem que o cupim viu a vaca, o gado saindo e vamos capturar. Galera, o cupim vai lá pular pra mim aqui, pra evitar que meu cavalo canse. Eu tô com uma laçada bem grande. Vamos poder pegar ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar caminho que meu cavalo tá cansado. Opa! Opa, duro esse mato Cupim, eu tenho que pegar uma posição boa pra me laçar Vaca forte, pega, boa laçada meu amigo Vaca é forte Cupim, cuidado que ela é muito forte, e ela vem no cavalo Aqui vamos tirar no limpo Brabo, Cupim quer pôr o cavalo fora da roda? Põe seu cavalo fora da roda lá, se ela vir no cavalo Vamos levar ela no limpo ou não vai derrubar ela? Vou derrubar ela, tenta chegar mais uma vez Não tem um limpo aí melhor? Pelo jeito ela vai Não ela vai, ela vai no limpo Pera aí agora Grava melhor aqui pros meninos verem Aqui ó Aí Uh, uh, uh Galera Uh, uh Uh, passa Vai ter que chegar nela no rabo dela o cavalo cansou E aí E aí Ah! Ah! Tá com muito bicho? Ah galera, capturando foi fácil não. Mas conseguimos capturar sua vaca, Amarelinha. É uma vaca aí que tá enxertada do velho barreiro. Oh! Oh, Amarelinha! Vou roubar você, hein? A gente tá curando ela mais um pouco. Como é que tá aí, Cupim? Quer mostrar pra turma aí? Tá aí. Pessoal, vocês vão ver o bicho saindo agora. Essa vaca foi curada duas vezes já, né Cupim? É, curamos ela duas vezes. Fizemos vermic, fico mesmo assim. É por causa da região ali, né? Cuidado! 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 Ô! Aí galera, ó. Olha os bichos saindo aí, ó. Tá pronto? Tá saindo bicho ainda. Quer passar? Passar mais. Vai lá a culé lá, tá bicho? Vai lá a culé lá, tá bicho? Ali! Ali! E o prato vai passar? Vai lá ao lado dela não pegou não. Não. Bom galera, bem feito o serviço Espero que não pegue mais bicho Mas já curamos duas vezes e pegou Agora a gente vai soltar a corda Será que ela deixa chegar Ou eu chego de cavalo Com muito cuidado que ela é braba Nossa, tem um buraco mesmo Opa Belinha Cuidado Esse chifre é muito grande Cuidado, que ela te pega Monta cavalo Monta no seu cavalo Cadê o cavalo? Meu Deus, perdeu o cavalo Eu vou tentar Chegando com a corda Tá vendo ele ou não? Não Seu cavalo Se apoderou Uh, amarelinho Uh Perigoso ela pegar esse chifre na gente Melhor catar um cavalo Seu cavalo está onde? Eu vou amarrar naquela árvore É, se você conseguir passar a ponta da corda Muito bem, olha só a sabedoria do Cupim Cupim é gerente Pode bombear? Fica seguro Muito bem Cupim Cara, parabéns Galera, a união faz a força Olha só, trabalho em equipe Realizado com sucesso Cupim teve sabedoria aí Na execução desse trabalho E por isso que ele é o gerente geral da fazenda aí Galera Não é fácil, nós somos amigos Trabalhamos juntos e um tem que ajudar o outro Graças a Deus A gente fez uma captura Excelente dessa vaca O cavalo do Cupim Se escafedeu Mas O serviço está pronto, galera Agora a gente vai voltar para casa E vai fechar o toro Hollywood O Hollywood está com um bicho E o império também mancando Então a gente está lutando com esse boi esse ano aí Mas se Deus quiser Logo logo a gente vai melhorar esses turcos Beleza, galera? Se gostou da laçada Deixa o like Se o trabalho em equipe foi muito mais legal Deixa o like Um abraço para a dona Cida Que Deus abençoe A dona Cida No tratamento dela E realizar um Pai Nosso No final do vídeo Para a dona Cida Que não rosou no começo, né Cupim? Vamos lá Dona Cida Um Pai Nosso para a senhora Como a gente prometeu em cinco vídeos aí Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não deixeis cair na tentação Mas o brazo do mal Amém Dona Cida Deus abençoe-se Pai Nosso Para as senhores curar Do seu problema Que a gente sabe Que não é fácil Mas está resolvido O nosso problema Na propriedade E eu quero que resolva O problema da dona Cida também Cupim da Conde Montar aqui Vamos agora Se não captura o seu cavalo Aí galera O peão duro Monta assim É isso aí Já viu aquela Ah Cupim Já viu o finalzinho do vídeo Que está entrando Aquela musquinha Aí não tem a foto De um cavaleiro assim Que é eu Vou mandar fazer dois agora Eu e você Um na garupa E um na frente do cavalo Galera Vamos que vamos Tamo junto E até o próximo vídeo Se inscreva no canal Deixa o like E bora Nessa emprestada Perigosa na nossa vida Valeu E até o próximo vídeo